Eu jurava que eu já tinha gravado o React pra essa aqui, mas eu acho que não. Eu pensei que eu já tinha terminado todas as músicas do Twice, mas pelo visto, tem mais uma, né? Temos Moonlight aqui, galera. Vamos lá, em 3, 2, 1, já. Essa intro parece pra caralho, Rappers Delight, meu Deus do céu. Parece muito a intro de Rappers Delight, mano. Hum, pareceu muito. Eu acho que dá pra fazer mashup ainda. Pois o Buu. Eu acho que dá pra fazer mashup ainda. Eu acho que dá pra fazer mashup ainda. Mano, me bateu uma sensação de déjà vu tão forte. Mas tão forte. Mas tão forte. Uma sensação muito forte de déjà vu na hora que entrou esse refrão. Meu Deus do céu. Oi, Isabel. Ô, Zubu. Já fechei a lista, tá? A lista tá gigantesca. Olha isso aqui. Já fechei a lista. Mas a gente pode fazer o seguinte, tá? Quando acabar esse vídeo aqui, você me manda as duas músicas que você quer que eu faça o react hoje. E aí, no domingo, eu já coloco elas como prioridade, tá? Eu vou fazer isso porque se, tipo, deu sub, deu beat pra caramba na 9 de quarta-feira. Vou abrir uma sensação pra você. Mas vamos continuar, gente. Espera a música acabar aqui, Zubu. Eu pensei em fazer uma piada muito idiota com o Winter, mas deixa pra lá. Dá pra cantar já, velho. Fácil. Porque é muito mais fácil pro meu cérebro acompanhar em inglês do que em coreano, né? Dá pra cantar muito fácil só de ouvir a música pela primeira vez. E, obviamente, tendo a letra junto, né? Velho, ó. Eu sei que o meu cérebro é uma merda. E eu sei que as coisas que o meu cérebro me faz lembrar são bem idiotas. Mas eu preciso compartilhar isso com vocês. Eu não lembro qual o react desse canal que eu vi. Mas em um react específico do React to the K, que é um canal de react que eu adoro lá dos Estados Unidos. Eu lembro que o Kevin, um dos meninos que faz parte do canal de react, né? Ele ficou desesperado. E quando acabou a música, ele só ficou falando o tempo todo. Eu quero mais call bell. Eu tenho que tocar mais call bell. Eu queria que essa música tivesse mais call bell. O call bell, gente, esse... É... Sonzinho que parece de leve com aqueles sinos que as vacas usam. E... Basicamente... Tá cheio de call bell nessa música. Tá cheio. Presta atenção. Ó. E eu só consigo lembrar dele gritando isso no vídeo. Porque eu sou idiota. Não, 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 não. Sim, ele ia se deleitar pra caralho com essa música. Diga, Ale. O que foi que essa música te lembrou? Eu gostei dessa vibe. É uma música que vai pra minha playlist. Mas também não é daquelas que eu fico assim. Caralho. Quero ouvir o tempo todo. O... O refrão de Love Me Ride do Axl. Lembra de leve. De leve, Ale. Ah, bem de leve. Concordo. E aí, Peperoni, tudo bom? Nossa, só foi eu ler Peperoni que deu vontade de comer uma pizza. Meu Deus do céu. Fodeu, família. Errou. Ferrou. Eu vou ter que pedir uma pizza agora. Não de Peperoni, né? Mas eu vou pedir uma pizza. Ferrou, família. Deu vontade de comer uma pizza agora. Ah, nossa, mano. Que fome que deu. Nó. Mas essa vibe é gostosinha. Eu vou colocar na playlist. Deixa eu até... Ah, não esqueci. Deixa eu botar logo ela aqui. Cadê? 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 Formula of Love. Moonlight. Achei você. Já está na minha playlist. Desculpa o quê, Peperoni? Pizza é bom pra caramba, mano. Não dá pra descartar uma pizza, pô. Aí você me chega com um nick de Peperoni. É óbvio que eu vou pensar. Suba. O vídeo do Akashi vai demorar um pouquinho, tá? Tem tipo uns... Sete vídeos na frente do Akashi. Eu acho. Eu acho. E aí, Thanos? Suave? Não tem nem muito o que eu falar, gente. Dessa mosca, tá? Ela é legal. Gostei. Vai pra playlist, mas não... Não vai me prender. Não vai me deixar com aquela vontade louca de... Ficar viciado nela. Sabe? Mas é isso. Você que tá vendo esse vídeo no YouTube, obrigado pela companhia. Valeu. Falou. E eu fui.